E começa hoje à noite o Rodeio em Touros da Exposição Agropecuária de Rio Verde, que é um dos mais importantes do país, né Anderson? É isso mesmo, por isso vamos voltar para conversar com a Rúbia de Oliveira, para ver como é que estão aí os preparativos para esse rodeio, esse rodeio é importantíssimo aí na região e é famoso no país inteiro, não é isso mesmo, Rúbia? Pois é, Anderson, nós estamos aqui, como você falou, no Parque de Exposições de Rio Verde, onde logo mais à noite vai acontecer a abertura do rodeio e o dia hoje promete ser de muito trabalho, viu Anderson e Suellen? Daqui a pouco os funcionários começam a chegar aqui na arena para esparramar areia aqui na arena, que esse ano está maior também. Quem for assistir aos rodeios vai ter a oportunidade de assistir pelos camarotes, 4 mil pessoas aí cabem nos camarotes. Tem a possibilidade também de assistir a abertura do rodeio nas arquibancadas. Esse ano as arquibancadas também estão maiores, com capacidade de ir para receber quase 11 mil pessoas sentadas, viu? Mas para falar mais um pouquinho dessa festa, eu vou chamar aqui ao meu lado o diretor de rodeio, Lauro Dias. Bom dia, Lauro, como é que está a preparação aí para essa festa bonita que acontece aqui em Rio Verde esse ano? Bom dia, estamos nos últimos detalhes aí, praticamente tudo pronto, e eu acho que até na hora do almoço, graças a Deus, vai dar tudo certo, já está tudo pronto. E os peões já chegaram? Vêm de onde? Como é que são esses peões? São os melhores mesmo do Brasil, assim como foi anunciado? Justamente, eles vêm de várias partes do Brasil, Paraná, Mato Grosso, e realmente são os melhores peões do Brasil, também os melhores touros, e várias atrações, uma abertura hoje inédita, no melhor rodeio em tour do Brasil. Lauro, e o que vai ter de novidade esse ano aqui para o pessoal que vai assistir aí os rodeios aí nesses 4 dias? Sexta, nesses 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Bom, além da abertura que é esperada, que todo mundo espera o ano inteiro para vir realmente na abertura, que é diferente, é inédita, estou sendo também um cachorro da raça Budercola, que é especialista em tirar touro do rodeio, da arena. E aquele ali, né, que a gente está mostrando agora, aquele cachorro ali, veio de onde, Lauro? Vem lá do norte de Minas Gerais, mais de mil quilômetros daqui, ele é especialista em tirar o animal da pista, foi treinado só para isso, para realmente ser especialista em touro de rodeio. E esse cachorro funciona mais ou menos como aqueles cachorros pastores, para pastorear ovelhas? É mais ou menos assim que vai funcionar? É, ele é da mesma raça, tudo só que ele foi treinado especificamente só para touro de rodeio, aonde que ele tira o touro rapidamente da arena e dando mais agilidade no rodeio. E os touros, Lauro, já chegaram também? Tem touro daqui de Rio Verde, inclusive? É, tem touro daqui de Rio Verde, tem de Jussara, tem de Acreúna, ele já está aí, Chapadão do Céu, e o resto é de várias outras partes do Brasil, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, os melhores tours do Brasil hoje estão dentro da arena de Rio Verde. Tá certo, então a expectativa é grande aí para a abertura dessa festa aqui em Rio Verde, que é a abertura do rodeio, viu Anderson e Suellen? É isso mesmo, Rubio, obrigado pela sua participação. Enquanto você entrevistava o Lauro, conversava e mostrava, nós mostramos imagens aqui no Bom Dia Goiás, do rodeio do ano passado, imagens realmente muito bonitas, dessa festa maravilhosa aí, aproveitem aí bastante onde está vendo essas imagens, Rubio, é bonito, né? Verdade, vou aproveitar sim, viu? Então tá certo, Rubio, bom trabalho para vocês aí também, obrigado pela participação.